Hoje eu vou contar o que aconteceu com a Nutella Nossa, esse vídeo é bem difícil pra eu fazer, bem difícil mesmo Mas eu prometi que eu ia fazer isso, também não queria deixar vocês aí sem entender de verdade o que aconteceu Eu demorei pra falar porque eu achava que quanto menos eu falasse desse assunto Talvez ela ficasse boa, sabe? Eu queria meio que ignorar o assunto antes Então eu não contei pra vocês que ela tava doente A Nutella, ela tava com câncer no baço que tomou um pedaço do fígado Então ele começou no baço e teve uma metástase e foi pro fígado Como eu descobri que ela tava doente? Quem me acompanha nos stories lá do Instagram viu que eu gravei uns dias que ela não queria comer A gente dava comida, dava uma coisa, dava outra e ela de verdade não tava afim de comer Comia só o que não queria, comia só o que queria E aí logo no começo que ela não queria comer, enfim, eu gravei um vídeo, vou deixar linkado aqui nos cards Falando por que alguns motivos que o cachorro não quer comer E aí logo no começo sim, que eu percebi que ela não tava querendo comer Eu já liguei pra doutora e a gente levou ela lá, eu levei o Jota pra dar vacina E aí eu falei assim, ah doutora, acho que talvez você não vai poder dar vacina nela Porque ela não tá querendo comer direito Aí a gente foi fazer exame de sangue, exame de urina e uma ultrassom Pra entender por que que ela não tava querendo comer E aí nessa ultrassom, o médico lá, a doutora que faz a ultrassom já falou que tinha umas coisas meio estranhas Mas enfim, tem que ter um resumo, tem que ter todo um laudo, várias coisas pra gente poder saber o que realmente tem Aí comparando, pegando o exame de sangue, então tipo, tudo ruim, um monte de coisa errada A doutora disse que ela tava com câncer E aí tipo, ah mas é um câncer do baço, o baço é uma coisa fácil, a gente pode tirar Igual os seres humanos, a gente vai, opera, tira o baço e vai ficar tudo certo E aí dá pra conviver com isso No caso dela, como ela tava com um problema no fígado, não tinha como operar Porque aí a gente ia tacar antibiótico, ia piorar o fígado E talvez ela não sobrevivesse nem esses três meses aí que ela viveu E ela tava bem assim, depois que a gente começou a medicar Aí então, como a médica que eu levo o Jota desde que ele nasceu E a Nutella desde que ela tá comigo Ela cuida com homeopatia, eu sempre dou homeopatia pro Jota, enfim Ela faz um outro tipo de tratamento que não é só com a lupatia Ela falou que tinha ótimos resultados com esse tipo de produto que ela dava dando pra ele Eram umas injeções que a gente aplicava diariamente Uma hora eu vou trazê-la aqui no canal pra ela explicar como que é esse tipo de tratamento Que é bem interessante Inclusive eu achei tão legal, tão incrível que o remédio fazia E aí a melhora tão rápida que ela teve Que ela não dava comendo, não tava bem A gente começou a aplicar essas injeções E ela começou a ficar bem Não sei se vocês percebem, mas os pangues tem um olho bem mais escuro Essa parte branca nossa do olho é um olho meio marrom Não é branquinho Esse olho voltou a ficar claro Ela tinha um pouco de remela assim no olho Uma secreçãozinha Acabou essas remelas Acabaram-se Assim Uma casquinha que tinha na pele Ela tinha uma pele mais escamosa Não era por falta de banho, nada É porque era da pele dela mesmo E a pele ficou muito incrível O pelo ficou incrível Foi assim tipo Oh meu Deus E aí eu até fui procurar um pouco dessa filosofia que ela usava desse tratamento É um tratamento científico comprovado Não foi em qualquer lugar Não era um tratamento caseiro Uma coisa Não, era real Eu achei super legal que eu fui começar a estudar isso E comecei a fazer um tratamento em mim Porque eu tenho um problema de ovário policístico Tenho alguns miomas Um negócio aqui também dentro do meu útero E eu fui ver e estudar isso E comecei a fazer um tratamento E tô achando maravilhoso esse tratamento E aí a gente começou esse tratamento com ela E aí a doutora falou sim que esse tratamento poderia funcionar Como poderia não funcionar Já que se a gente fizesse isso com a alopatia Com quimioterapia Com o que fosse Também poderia não funcionar Afinal Não é uma coisa que dá pra saber com certeza ou não Os remédios funcionam Sim Mas Ninguém tem 100% de certeza de tudo nessa vida Nem os médicos Nem ninguém E aí a gente começou a fazer esse tratamento E realmente tava indo bem A gente tava andando bem E aí a gente ia quase toda semana no veterinário Pra falar Pra ver como que tava indo Fazendo exame de sangue Aplicando outras injeções A gente tava indo mais ou menos a cada 10 dias No veterinário Pra ver como tava isso E aí de uns 15 dias pra cá mais ou menos Ela tava meio ruim assim de comer Já não tava muito bem E essa parte aqui Por ter que ela tá aqui no meu colo Essa parte aqui do abdômen dela Ela tava bem inchadinha Ela tava bem Eu sei que ela tava bem gordinha Ela tava bem magrinha Porque ela tava comendo muito menos do que Ela comia antes Ração Não podia nem olhar Então a gente começou a fazer comida caseira Começou a dar Pet delícia Petisco Qualquer coisa que a gente tivesse na mão A gente dava pra ela Pra tentar fazer com que ela comesse Aí nós viajamos pra Piranço Lunga Eu fui na casa dos meus pais E ela ficou super feliz Super bem Porque é uma casa grande E ela começou a comer ração Comeu ração E tava indo super bem Comendo várias coisas lá E foi ótimo Aí a gente voltou pra casa na segunda-feira Já não tava mais comendo direito Aí levei ela no veterinário A gente deu uma ajustada Nas doses dos remédios Nas coisas E aí ela já começou a ficar mais fraquinha Já começou o remédio Parecia que não tava fazendo tanto efeito Aí passou uma semana também Comendo um super pouquinho Tava comendo só essas comidas pastosas Mas tipo Toda hora a gente ficava dando Toda hora que a gente lembrava Que a gente tava aqui A gente tentava dar comida pra ela Tava comendo Tipo no fim Abobrindo a senhora Que era uma coisa que ela Tava aceitando No finalzinho Assim Aí passou uma semana Aí eu fui lá na doutora de novo Na segunda-feira A gente ajustou De novo as doses remédios Ela falou Calma Vai dar certo Fica tranquila Aí na terça-feira Gente Eu tava A gente dorme Todo mundo riu muito na cama E aí ela já Não tava mais Com o sino Levantar Fábio Eu não quero chorar aqui Pra vocês Mas é difícil Lembrar Aí ela já Foi pro cantinho Assim Ficou Aí eu coloquei ela Na caminha dela Ninguém pediu a doutora Eu falei Ai calma né Espero os remédios Fazerem efeito Calma Tenha sangue frio Tem que esperar Os remédios Fazerem efeito Calma Aí foi Tomou Vamos esperar Aí pôs a caminha dela Aqui na sala Então o Rafa fez ela andar um pouquinho Ela andar um pouquinho Mas o Rafa já tava Ficando murcho Assim O Rafa não ficava levantadinho Ficou deitadinho Assim na caminha E ela era apaixonada Pelo meu marido Sabe Gostava muito Muito bem E aí eu saí pra trabalhar E ela ficou aqui com meu marido Aí ela morreu Olhando pra ele Em casa Ele me contou Que ela deu o último suspiro E foi Aí ele me ligou Eu vim pra cá E a gente foi na doutora Pra ver quais eram os treinamentos E o que precisava fazer Mas o que foi mais engraçado Assim De tudo isso É que O Jota ficou deitado com ela Parece que ele tava sentindo Sabe Que tava acontecendo E aí foi isso Que aconteceu A Nutella Ela veio pra mim Com 5 anos Ela era Uma atriz De um canivo Enfim E ela foi aposentada Nesse canivo E veio ficar com a gente Eu não sei Como ela era tratada antes O que acontecia com ela Mas eu não vejo o Jota Ela veio bem Sabe Eu juntinho o Jota E ela era uma cachorra Muito incrível Ela era muito Maravilhosa Ai É difícil Por isso que tava demorando Pra ver conto pra vocês Mas Cara, deixa pra vocês Sem saber o que aconteceu É complicado Porque assim Eu amo o Jota Ele é incrível Também Ele é maravilhoso Mas a gente Eu amo ele E eu amo a ela O amor Do espírito E o outro Nem o amor Era igual ao outro O amor que eu tinha Era o mesmo Pelos dois Não é porque eu tenho ele Que eu vou esquecer dela Nunca Jamais Porque ela era muito Incrível mesmo Aí eu perguntei pra vocês Lá O que vocês queriam Que eu respondesse No Instagram E aí eu vou responder Algumas perguntas Que vocês me fizeram lá Pra também Dar uma satisfação E vocês Tirarem as dúvidas De vocês Tá bom Aí depende Se vocês quiserem Colocar aqui no comentário Alguma coisa Se vocês querem dúvida Se vocês querem saber Se eu puder Eu respondo O Dog E a Nerlag Que a gente perguntou Tem alguma coisa Que podemos fazer Pra evitar Então é levar Várias vezes No veterinário Tentar o máximo possível Fazer exames E coisas Pra detectar Antes A gente levava Bastante vezes Mas acabou Que não detectamos Isso há tempo Mas de repente Você consegue detectar No começo Você vai conseguir Resolver E não ter um final Triste Assim De duas doenças Triste Você conseguir pegar No começo Você vai conseguir resolver Rápido E quem sabe Até uma cura Então levar No veterinário É bastante importante A Julia Cunhade Como foram os primeiros sintomas Qual foi o sinal E alerta Pro diagnóstico Sintomas Que ela não queria comer E aí Às vezes eu falo Ah gente O cachorro Não quer comer O cachorro Me enjoou da ração A gente acha Que o cachorro Tem enjoado da ração Mas às vezes Está acontecendo Um problema Muito mais sério Então procure o veterinário Mais rápido que puder Para tentar resolver As coisas Não deixar muito Para frente Para resolver rápido Patrícia Elisade Há quanto tempo Ela estava doente Foi tão De repente É Fazia três meses Que a gente tinha descoberto Mas provavelmente Sei lá Desde o ano passado Não dá para a gente saber Quanto tempo Ela estava com essa doença Mas que a gente descobriu Fazia três meses E foi realmente muito rápido Mas gente Assim Foi rápido Mas pelo menos Ela foi bem Sabe Ela foi aqui em casa Na casa dela Olhando para a pessoa Que ela amava muito Ou foi lá no hospital Ou tomando soro Ou uma coisa Em lugar estranho Em lugar estranho Foi aqui em casa Foi bem Ela estava com uma carinha boa Assim Sabe Então acho que Foi Foi tranquilo Para ela E para a gente também O Vitor Franco 91 Pergunta Como foi o enterro A gente optou Em não enterrar A gente optou Em cremar A gente Levou lá Para a doutora E ela se encarregou Mostrando a medicina De fazer a cremação Ela perguntou Para a gente Se a gente queria As cinzas E a gente falou Que não queria Eu não queria Porque era mais uma dor Mais uma coisa Para eu lidar Então eu não quis As cinzas Mas ela me disse Que teve a opção De queimar Enterrar Ficar com as cinzas Eu podia Eu podia levar Para a pia sununga Aí Ela falou Se você quiser A gente pode congelar E você leva E pensei Meu Deus Mais uma dor Mais uma coisa Para eu lidar Olhar para a carinha dela Sabe Então Eu deixei ela lá E a doutora Se carregou Tinha que te mandar Para o crematório E foi isso O que levou A desenvolver o câncer E se ela era Castrada Perguntou A Thais Deu aquilo Sim Ela era castrada Ela veio Para mim Castrada Mas o câncer Foi no baço Então Não sei o que levou Ela a ter isso Não é uma explicação Câncer Não tem exatamente Uma explicação Simplesmente Aconteceu Não sei Mas ela era castrada Sim Ela veio castrada Porque como Vem de resgate Eles castram Fazem exame Fazem tudo certinho Para depois mandar para a gente Tem várias perguntas aqui E eu vim de várias pessoas Que era Quanto tempo ela estava comigo Quantos anos ela tinha E se eu sei Por que ela teve isso Ela estava comigo Desde que ela tem 5 anos Ela veio para a gente Com 5 anos Ela estava com 9 Ou seja Ela ficou 4 anos aqui com a gente Ela passou 4 anos Foi incrível Muito ensinamento Muitas coisas Muito assim Para a nossa vida Foi uma cachorra maravilhosa mesmo O que levou ela a ter isso Eu não sei gente Não é algo genético Que dá para explicar É câncer Câncer Não tem como explicar Simplesmente É um Células Deformadas Que dão em outros lugares Que destroem as duas Mas não tem como explicar Por que ela teve isso Foi por falta de alguma coisa Não tem como saber Eu nunca vou saber Aí o pessoal também perguntou Aqui de novo Quais são os sintomas Como que eu fiz para perceber isso Que ela não estava assim E aí foi o que eu disse anteriormente É uma cachorra que comia O JPG come assim absurdamente Ela nunca foi desesperadona Assim para comer que nem ele Mas ela comia bem E aí do nada Parou de comer Assim aos poucos Não foi do nada Mas foi assim aos pouquinhos Aí um dia simplesmente não comeu mais E aí eu troquei de ração Fiz um monte de coisa E aí ela não comia Aí eu fiquei leca Normalmente você pode esperar 24 horas Porque eu tinha um comer 24 horas Porque tem uma coisa errada E aí eu esperei um tempo E percebi que realmente Não estava querendo comer Aí levei na doutora E aí Ah, não quer comer Precisa fazer exame de sangue Pode ser verme Pode ser Bromar de stomach Pode ser um milhão de coisas E no caso dela Era esse câncer No baço Que foi para o fígado E aí ela ficava enjoada Ela não tinha vontade de comer Porque ela cheirava as coisas E ficava tipo enjoada Então assim, no final da vida mesmo Ela estava comendo abobrinha e cenoura Que era muita coisa que ela comia Mas tipo Uma rodela Daqui a pouco Daqui a dois anos Comia a outra Não teve muito o que fazer Bem triste Ainda bem que o Jota ficou aqui comigo Que ele está aqui Cuidando da gente Eu estou saindo para passear mais com ele Tentando fazer bastante coisa com ele sozinha Muita gente veio me perguntar Se eu quero outro Como que eu vou fazer E aí isso eu ainda não sei Ainda não pensei O que eu vou fazer E quando a gente está aqui Eu, o Jota e meu marido Viveram nós três Tentando fazer com que ele não fique triste A destreadora também já conversou com a gente Se precisar também de algo mais específico Para ele não ficar triste Deprimido O meu medo era que ele ficasse tipo Chorando atrás dela pela casa Sabe? Mas ele não está Ele só fica triste Assim Fica num cantinho Assim Mas ele não fica te chamando Mesmo porque Eles não eram assim Tipo Super unidos Muito unidos Ficavam fazendo tudo junto Não Eles se davam super bem Ficavam Ficavam leitadinhos ali Ficavam aqui Seus três mil Eles aqui Mas eles não eram tipo Nossa Desespero Super unidos A gente tipo Uma vez por semana Era um veterinário Então ele ficava com umas horinhas Sozinho Sem ela Então talvez Ele ainda esteja Entendendo O que aconteceu Por que ela não voltou Não sei Mas ele não está doente Nem chorando Nem desesperado Por conta dela Não O que isso é bom Mas a gente chega aqui em casa E sente muita falta Porque ela latia Ele quase não latia E quando a gente chegava Abria a porta Ela latia 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 A gente ia vir em cima Mas estava lá no colo Ele a gente abre a porta E ele olha assim Tipo Ai não vou aí Obrigada Ai a gente vai atrás dele Ai ele brinca com a gente Mas era ela que chamava o couro Que começava a brincar Que vinha em cima Que ficava super felizona Ele quase não abana o rabo De feliz Ela abanava muito rabo Mas a gente está aprendendo A lidar com a falta dela Ai é isso gente Gente se vocês quiserem comentar alguma coisa Quiserem falar alguma coisa pra mim Queria saber mais alguma coisa da Nutella Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou tentar responder Vai ter um vídeo aqui do lado Se vocês quiserem também clicar aqui Pra assistir o próximo E eu vou ficando por aqui Um grande beijo meu Beijos do Jota E da Nutella que deve estar em algum lugar aí Até mais Tchau tchau